A propósito da vitória de Inês Moraes, acabou por ser revelada, publicamente, a identidade do namorado da, agora, vencedora do Big Brother 2024. A gala final do Big Brother, emitida no passado domingo, dia 30, foi repleta de emoções para Inês Moraes, que acabou por vencer a edição do reality show da TVI, ao reunir 61% das preferências dos espectadores. Além de ter sido surpreendida pela família, a, agora, vencedora do Big Brother 2024, protagonizou um momento emotivo ao se reencontrar com o namorado, Pedrinho, cuja identidade foi assim revelada. Legenda Adriana Zanotto